Após Fiuk partir para cima, Arthur vai no confessionário e choca a todos. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. No jogo da discórdia, após Arthur dar a plaquinha de pior jogador para Fiuk, por dizer que ele não agradeceu o Projota de ter salvado ele do paredão, e Fiuk na sequência mandou o Projota para o paredão e dizer que ele é o pior jogador, quando foi a vez de Fiuk, onde o rapaz chamou Arthur de covarde, e disse assim, é uma pessoa que mente, que finge, que foi incoerente em vários momentos e mudou de acordo com as pessoas que foram saindo, e até citou Carla também. Quando Fiuk voltou para sentar, ele disse, você sabe do que é aquilo que eu falei? Não vou mais falar mais nada. Nesse momento, Arthur fala muito baixo um palavrão. Fiuk então foi tirar satisfações com o rapaz e perguntou, O que você falou? O que você falou mesmo? Fala! O que você falou? Arthur levanta e diz que não vai falar, que é aquilo que você escutou. Nesse momento, Caio vai para cima e separa os dois. Logo após o jogo da discórdia, Arthur começa a chorar e diz, Lá fora eu cuido de pessoas, cuido de família, asilo, instituições de caridades. Lá fora eu não sou assim, mas me chamar de covarde, eu não sou assim. Na sequência, Arthur vai para o confessionário e Pocah começa a gritar, Não faz isso não! Não faz isso não! Gilberto também estava no momento e tentou impedir o rapaz de sair. Logo após, ele entrou no confessionário e todos ficaram na porta do confessionário. Um tempo depois, Arthur sai do confessionário e Pocah pergunta, O que você foi fazer lá? Ele diz, Fui conversar. Logo na sequência, a produção manda um remédio para Arthur, que vai na dispensa para pegar o medicamento, dando a entender que ele foi no confessionário para pedir um remédio. Mas alguns acreditam que ele foi pedir para sair da atração. Alguns internautas disseram que Fiuk pegou muito pesado nas palavras e Juliette também pegou muito pesado nas palavras para cima de Arthur no jogo da discórdia. Então a pergunta que todos estão fazendo, Ele saiu do BBB? Ele pediu para sair? Não, ele não saiu. Ele foi apenas pedir um remédio. Arthur ainda segue sendo um dos favoritos para ganhar o grande prêmio e chegar à grande final.